Abra os olhos do seu coração, vê se me vê Cheio de paixão, bem ao lado teu Enquanto ele não te quer, nem sequer olha pra você Não me tire por favor a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz E ele nem sonha Em tentar, em te amar Te fazer feliz Eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração Pra coração A coração A coração Tido o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração Sofrendo tanto Por você Por você Tido o céu por um olhar Tido o céu por um olhar